Tô Paulo Branco, médico proctologista. Olha só, olha a dúvida da Luana. Ô Luana, tudo bem? E apareceu esse caroço, esse carocínio. E a Luana? Olha alguns hábitos da Luana. A Luana gosta de uma cervejinha, gosta de um chope. A Luana, olha aqui. Anda, cavalo, de cavalo. É de cavalo ou a cavalo? Vem Diego, nessa ajuda aí. A cavalo. Muito bem. E a ciclista? Olha só as dicas. Já me facilitou muito o diagnóstico como médico. Essas referências dela, eu analisei essa bolinha dura de aparecimento súbito, eu tenho dificuldade para ir ao banheiro, destino preso, e força para evacuar. É sinal de hemorróida? Deixo vocês 10 segundos. Volto para concluir o diagnóstico da Luana, tá bom? Um abraço. Se você aparecer uma bolinha de aparecimento súbito, dolorida, diagnóstico usualmente, impressão diagnóstica, usualmente, trombose hemorroidária. É um coágulo, hemorroidão é um vaso que corre sangue dentro dele. De repente, esse vaso coagulou. Até 4, 5 dias dá um edema. Aí dá dor. Nessa fase, se a dor for intensa, insuportável, a cirurgia é de drenar o coágulo. É o partejamento, a drenagem do coágulo. Melhora a dor, mas fica a pele. Estendida pelo coágulo. Se não, muita paciência. Calor, medicamento apropriado para colocar em cima da trombose, existem pomadas que você passa e acelera a absorção do coágulo. Tá bom? O diagnóstico? Trombose hemorroidária. Por que no ciclismo? É muito frequente no ciclista. Eu tenho vários pacientes de ciclista com trombose hemorroidária. O trauma no círculo da bicicleta. Né? Cavalo. A cavalo, né Diego? E o álcool aqui libera hidroxina, que é o radical livre, que agride a mucosa non-retal, dando proctite. Tá bom? Então, esses hábitos são dicas para que eu, Paulo Branco, no exame clínico e na impressão diagnóstica, trombose hemorroidária. Entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco. Se ainda atuação para receber novos vídeos, dá um like se gostou do vídeo. Vai no meu site Atras, muito bacana, viu? Mais de mil fotos pra você ver. Doutor Paulo Branco.com.br E redes sociais, Facebook, Instagram. E lá no Instagram, no IGTV, gente. Muitos vídeos pra esse público-alvo maravilhoso. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.